Quando a vi Tão distante, tão real, Tão bom perfume Sei lá Investi tudo naquele olhar Tantas palavras num breve sussurrar Paixão assim Não acontece todo dia Cheia de charme Um desejo enorme De se aventurar Cheia de charme Um desejo enorme De revolucionar Me perdi entre os seus cabelos Pela sua pele Nos seus lábios tão macios Tão bom perfume Sei lá Investi tudo naquele olhar Tantas palavras num breve sussurrar Paixão assim Não acontece todo dia Cheia de charme Um desejo enorme De se aventurar Cheia de charme Um desejo enorme De revolucionar Oh 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 Paixão assim Não acontece todo dia Paixão assim Não acontece todo dia Cheia de charme Cheia de charme Um desejo enorme Te revolucionar Cheia de revolucionar Cheia de charme Um desejo enorme Cheia de charme Um desejo enorme De se aventurar Boa noite